Queridos amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar da continuação do filme antológico que deu muito susto nas crianças, que era o Chuck, que depois veio a noiva do Chuck, aquela bonequinha assustadora. Eu tô brincando, na verdade. Falar pra vocês da nova movimentação da Barbie no mundo, que, ao meu ponto de vista, parece a noiva do Chuck, né? Com todo o respeito e carinho aos amigos da Mattel, mas é uma ação que tá sendo muito questionada no mundo por quê? Porque eles desenvolveram uma boneca pra ser lançada no final desse ano agora, pra ser a grande Barbie de Natal, que é a Hello Barbie. Só que por que ela tá sendo tão questionada assim? Porque ela é uma Barbie totalmente interativa. Ela ouve o que a menina vai falar e isso vai pro servidor da Mattel, que reconhece e desenvolve aí uma série de respostas. Então ela é absolutamente interativa. Ela funciona com a mesma plataforma de reconhecimento de voz da Apple e do Google, mas tá sendo absolutamente enxovalhada no mundo por uma simples razão. Você passa a ter acesso a tudo que a menina fala, ou seja, a informação privilegiada. Então resta ver agora se a Mattel vai continuar com esse lançamento ou não depois de tantos questionamentos. Sim, eu amo isso. Isso é legal. Eu não sabia que você estava falando. Eu gostaria de estar aqui, também. Então ela pode reconhecer e responder, mas também pode lembrar. Então ela pode conseguir conhecer meus likes e meus dislikes, e então ela pode usar isso em nossas conversas. Barbie, o que eu vou ser quando eu crescer? Bem, você disse que você gostaria de estar aqui, então você pode ser um dançador? Ou um politician? Ou como você pode ser um dançador? Eu sempre digo que tudo é possível. She's so funny, Barbie. Well, we can say goodbye now, though. Bye, Barbie. It was nice talking to you. You too. Hope you get a bagel soon. Bye.